Novo desafio Escabe de Toilete, você consegue deixar o like antes que o Titã Speakman vira o novo Hiperfected Titã Speakman? Conseguiu? Inscreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, já quero mostrar pra vocês aqui, galera. Ele fizer, na verdade eu da Fake Boom, ele fez um compilado da Season 13 até a Season 19. Tem muito episódio aqui que eu não acompanhei, porque eu comecei a trazer Escabe de Toilete aqui no canal, acho que no episódio 48. Então, alguns aqui vão ser totalmente inéditos pra mim, vão ver como que é. São 20 minutos, né? Deixa aquele like, se inscreva no canal e até a próxima. Vamos lá. Deixa eu dar um play aqui, deixa eu só arrumar o áudio, vamos ver. Presence, ó. Esse episódio eu não vi, mano. Lógico que é meio que são muitos episódios, galera, tá ligado? Pra ver assim diretão. Esse aí ele só fez só um compiladinho. Ó o TV Man aí. Cara, essa iluminação é muito da hora, mano. A evolução dela foi louca pra caramba. Tô cá dançando. Essa iluminação dele só deixa travada, né? Tipo, os caras só param. Na outra já dá até ver uma, ela mata, né? Ó a carinha. Cara, olha que louco isso, mano. O outro ali parece mais um robôzão, né? Ele colocou uma lente pra não afetar ele, né? Isso aí era na época quando não tinha os titãs, né? Daí os caras eram mais... Era OP ainda, mas era mais de boa. Depois ele teve que se adaptar pra conseguir sobreviver, né? Ele coloca uma lente na câmera, né? Que isso, mano? Ah, a primeira apareção do titã, mano. O titã TV, ó. Isso aí eu não tinha visto. Ah, só essa luz vermelha que eu usei por causa dos jogos, né? Mas, ó, que louco. Os caras mesmo se autossuicidam o negócio, né? Tiram, puxam no pininho ali de trás e já era. Olha que louco, mano. Ah, pensei que não ia aparecer carinho. Pensei que ele ia fazer só com o joinha, né? Ah, pensei que ele ia fazer só com o joinha, né? Os mini parasita. Oxe, fazendo os caras brigarem entre si. Cara, eu tomo um porradão na cara. Mano, essa versão grandona eu acho da hora, galera. Tem bastante jogos, ela. Tá vendo? Aí já começaram a vir com o Ray-Ban. Pra não afetar, tá vendo? A evolução deles. Aí os caras falam, não posso fazer nada. Aí deixa os caras pra morrer. O outro tinha o sistema da lente, né? Esse daí só tinha o Sai-Banzão. Só pra proteger contra a luz da TV. Olha ele aí. Toma e... Agora quebrou. O cara mesmo conseguiu ficar vivo depois que quebrou a lente. Olha lá, tá vendo as evoluções já do Sai-Banzão? E a primeira transformação dele, ó. É meio um som junto com a TV, né? Virou quase um home theater essa parte. Olha o Speakman. Essa foi a primeira aparição do Speakman dominado? E o Speakman infectado, na verdade? Olha o bravo. A treta dos caras é da hora, mano. Eu queria saber também como que foi o fim do TV-Man, mano. Depois que ele não apareceu mais, né? Depois do Titan Cameraman aparecer, ele meio que sumiu. Aí a parte dele breaking... É, breaking... Breaking. De levar a parte dele quebrada. Porque tirou uma das partes do som dele, né? Isso aí que eu tô falando pra vocês. Eu tô vendo isso daí e me relembrando por causa dos jogos, tá ligado? Vamos tacar a bexiga. Ó. Aí chegou os Skabib, já. Caramba, sugou os caras. Eu acho que ele tava ali com uma espadinha. Nossa, como se fosse um T-Jack no Kyojin, mano. Uma Titan Titan, olha que da hora. Maltepeak mesmo. O TV-Man, ele tem o sistema de teleporte, né? Ele aparece nos lugares, mó. Ó o G-Man aí. O G-Man nunca é derrotado, né? Ele sempre foge. Ou acontece uma coisa assim, ó. Eita, jogo. Tirou a Jetpack dele. Olha lá, ó. Agora entendi, mano. Como ele foi derrotado. Mas ele não foi derrotado, ele sumiu, né? Na hora que ia ser, finalmente, ele sumiu. Ele tomou, quebrou a parte da cara dele, ó. Ó o Plug-Man. A primeira versão dele, né? A outra já seria dele com Jetpack. Aqui. 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 Ah, é a primeira versão da Serra Elétrica. Já chegou pra finalizar tudo já, se for ver. Ó o jeito que ficou a cidade, mano. Ele vai soltando fogo a parte de trás ainda, se for ver, ó. Agora que chegou ela. Nessa daí, ela tacava fogo mesmo, né? Os outros eram mais normalzona. Ó, tinha um outro monstro atrás do gigante também, ó. O sistema de teleporte dele é da hora, mano. Aí ele levou ele pra base, ó. O cara sempre parece uma versão dele dançando ali, de qualquer jeito. Todos esses episódios que eu tô mostrando pra vocês, até aí, eu não vi nenhum, mano. É tudo inédito pra mim, galera. As transformações e tudo mais. A versão flame. Ah, e essa deve ser a primeira aparição do TV Titã, né? Do cameraman Titã. Titã cameraman. Um martelão destruindo tudo, ó. Coitado, dá até dó do flame. Nossa. Frito. Isso aí, como eu sempre falo pra vocês, isso daí me lembra muito o Godzilla, mano. Justamente por causa desse sopro azulzão dele, mano. Daí pra frente eu já lembro já, galera. Eu comecei a acompanhar, acho que depois da primeira aparição do Titã, mano. Primeira pessoa mostrando a fritada. Caramba, virou esqueletão. Será que daí que vem aquela parte que ele virou uma caveira, mano? Porque ele foi fritado pelo outro e foi revivido? Você vê, aparece um a mais ali pra dar uma tretinha. Olha isso aí. Olha o plug-me. Esse é a versão plug-me com jetpack, né? Olha. Esse é o que virou uma arma? É. Caramba. Esses daí, tipo... Esse eu lembro justamente quando eu desbloqueei eles no... Eu escabei de toalhar de war, tá ligado? É, parece uma versão alienígena. Uma nave alienígena ali, ó. Tá vendo como a nave alienígena até sumiu, ó. Esse tanquezinho aí eu nunca vi em jogos, mano. Daí pra frente eu acho que eu já lembro como que é, mano. Daí pra frente já é mais... Mais 60, ó. Que eu lembro desse tapa na cara do bicho, ó. O Jukaku com um pau de choque ali, ó. Ele tá com um aciramento nas costas, também, ó. Aí chega aquela versão rápida pra caramba. Acertando a cabeça deles, ó. A TVM também tá uma na cabeça. A TVU, mano, né? Tá uma na cabeça. Mas consegue parar ele, ó. E aparece esse mega... Esse tipo um ciborgue bolado ali, ó. E não entendi muito bem. Por que esse cara tentou capturar ela, né? Ou abraçar, sei lá. Eles são mais do sistema de dar joinha. Não sei por que ele tentou abraçar ali. Essa aí é a versão que parece ele. O Skabib de... Versão esqueleto. Ó, o Tripler Rocket. Aí voltou a fase versão E.T. A versão Acid, né? Era a versão Acid também, né? E acabou estragando ainda a arma do cara. Do Titã. Visão do K-360, meu parceiro. Teve o tanque destruído. E agora? Ele sempre dá fuga, mano. De qualquer jeito, ó. Quem que é agora? Ah, o Spikman voltando. O Spikman é infectado, na verdade, né? Mas nesse daí, ele não mostrou como que ele foi infectado, mano. E como ele era antes. Só mostrou que ele era do mal, tá ligado? Não sei se ele foi uma criação de outra pessoa. Agora é a treta. Ele fechou o núcleo pra se proteger. Cara, o Jostel... Ah, a arminha dele na direita é uma arma de gravidade. A versão do Plugman acaba falecendo. Ou não, né? Na verdade, porque... Você está ligado. Esse aí não dá pra saber se o G-Man faleceu ou não nessa parte. Coitadinho da versão ninja. E as espadinhas ficam nele ainda. Até vê uma salvando nele, ó. Que da hora. Olha o parasita ali. Ah, tá vendo como sabe que se o Plugman faleceu ou não? Ele conseguiu salvar o Plugman no final ainda. Só não salvou esse cara aí, ó. Deu uma reinicialização, ó. Boa lada. Essa aí eu acho que a gente entrou das últimas já, né? Não, a penúltima Porque ele já tá mais revoltadão e tá destruindo tudo, né? Ó É, ali aparece o... O TheFuckBone1 na direita ali em cima, né? O poderzinho novo dele Só não prestou muito nos jogos esse poder aí, né? Mas no... Fora isso Ó o Titã Cameraman Chegando em Dedenado porque todo mundo foi derrotado E esse aí é o último, né? O mais recente O 59 Ele já chega dando cambalhota Já vai finalizando O cara Cara, isso aí foi muito vacilo Colocar as bazookas no meio da boca do bicho Ficar surfando em cima do... Do Skabid E agora não dá pra saber se isso aí foi o final ou não, né? Tem um... Tem um... Aí ele dá uma de Schwarzenegger agora E acabou Esse aqui é o nosso site, ó Como você pode ver aqui Que tem o fórum onde aparece tudo, ó Aqui tem... Nessa parte tem a... A trama Ali as vítimas e perdas Aqui aparece todo mundo que faleceu Nenhuma vítima Ou perda desse lado E aqui aparece todo mundo que perdeu Eu quero saber das curiosidades Vamos lá Por algum motivo Os curtas foram carregados antes da tela cheia Os shorts foram carregados antes do vídeo oficial, tá ligado? No... No YouTube Provavelmente isso se deve ao fato de curtas terem a música real Fazendo com que o vídeo tinha mais emoção do que a versão em tela cheia Além disso O intervalo de tempo entre a tela cheia e os curtas é menor de todos os tempos 30 minutos Aqui saiu um, passa aí o outro, né? A descrição do vídeo é a mesma do... Escabido de... Escabido de toalete 50 O que significa que os oradores finalmente retornarão Então os caras são salvos, galera Essa é a primeira vez que ouvimos os Speakerman Tocando uma música diferente em vez de seu hino habitual A diferença é que eles tocam a música Never Let Me Down Again, né? Do Depeche Mode Você pode ver que a câmera esquerda do upgrade Titan Cameraman Que foi destruída pelo UTSM Infectado no episódio 57 Foi reparada No entanto, suas câmeras de ombro estão faltando Apesar de seus canhões de ombro não terem sido usados durante todo o episódio Interessante, mano Isso aqui são as curiosidades daqui, tá ligado? Mas, galera, se inscreva no canal Deixa o like no canal E até a próxima react